A cebola, a cebola viu gente, o tio vai pôr o barco, tá filmando, como ele tá dançando Caraca, posso ir aqui pro chiquinho pro barco Manda aí, Alexandrina. Bom dia, meus amigos do Youtube, meus fãs. Faz dia que a gente não tá trabalhando porque a Alexandrina está ficando incomodada, mas agora não tem como escapar, que todo mundo já tá cobrando, entendeu? E hoje temos um vizinho aqui, olha, que é o Rafael. Ele tem quantos anos? Olha, ele tem quantos anos? Ele vai fazer 14 anos, olha, muito bonito ele, tá vendo que lindo? Uma criança com 14 anos, já querendo cozinhar, ele cozinha na casa dele, ele faz bolo, ele faz... Várias coisas. Várias coisas ele faz na casa dele, olha como é lindo. Que todas as crianças vêm aprender, fazer, e é melhor do que ficar só no zap, só aprender no celular, não é bom. A mãe dele sai e ele cozinha, olha que lindo ele, tá vendo como é bom? Todas as crianças que quiserem vir aprender com a Alexandrina, pode tá vindo, entendeu? Agora a gente vai. Outro dia ele vai tá vindo fazer a receita também, que ele vai, ele gosta de fazer bolo, ele gosta de fazer um monte de coisa, tá bom, gente? Então hoje, olha, Chico, ó, tem uma visita aqui, olha, que quer fazer vídeo com a gente, nosso vizinho. Que maravilhoso! Vamos lá então, Alexandrina. Vamos lá. O que que você vai fazer, Alexandrina? Então, hoje eu vou fazer asinha de frango, que ela é o contrário. A gente vai, eu vou tá tirando essa ponta aqui, vou ensinar vocês a tirar essa ponta aqui, e vou montar ela assim, ó. Ela é montada num jeito assim, ela é uma pra lá e outra pra cá, que é montada ao contrário. Eu vou tá em supor, tá explicando pra vocês como que é. Essa pontinha vai tá saindo. Você tá filmando, Valdemir? Claro. Não filme pela metade. Não filme pela metade, Valdemir. Eu vou, é, tem, vou dividir, cortar elas aqui, e vou tá, pôr no, no tempero. Não, mas aqui, monta essas daqui, né? Essas daqui que vai montar. É, é. Essas daqui não. Não. É pouco. Essa pontinha você não usa ela, você tira ela fora, só isso. Ah, tá, a pontinha eu tiro. É, o segredo é esse. A pontinha e essa outra parte aqui, né? Não, isso aí dá uma. Não, filho. Essas daqui, essas daqui que monta, ó. É. E essa daqui tira, que é a sobrecoxa. Ah, tá. Entendeu? Ah, você põe só a anteponta da asa, né? É. Foi assim que... Ah, tá legal. Aguantei ali. Você entendeu como que é? Aqui no meinho, você vai espetar elas. Uhum. Entendeu? Deixa eu ver. É que a gente comprou pouco, a gente foi lá no... Como é pouquinha gente que tem, hoje, só é eu, o Valdomir e o... Rafael. O Rafael. Hum. Mas outro dia a gente pode estar fazendo muita. Você quer ajuda? Tem muita coisa? Espera aí. Ó. Daí, põe aqui. Eu vou pôr aqui. Daí eu vou pôr... Pode pôr um pouco de água aqui, Rafael. Sabe? É. Pode. E daí eu vou pôr... Aí você espreme o limão. A Alexandre ordenou um secretário agora pra ajudar ela. Ah, mas... Tá bom, sim? Pode pôr mais, Silvio. Pode pôr mais porque eu vou lavar ela. Ah, tá. Daí, ó. Mas tá bom, né? Tá. Daí você põe o limão, espreme o limão aí dentro. Tudo. Isso daqui, a gente faz outra coisa, né, Valdomir? Aham. Uma sopa, qualquer coisa. Não, filho. É, o... Valdomir, você já tá chegando no frio? Você já tá querendo tomar sopa? Claro. Ué, no frio a gente toma sopa, não é? No frio, é. Você tá filmando o... Nossa, viu o Rafael? É. Claro. Tá aparecendo toda a beleza dele no vídeo aqui. Ele é muito inteligente. Tá vendo como é que ele... É, ele age como um adulto, né? É. E ele vai ser... Você quer ser chefe de cozinha? Uhum, pode ser um dia, né? É. Olha que lindo. Ó, gente, eu vou fazer sopa pro Valdomir, que ele tá ficando velhinho. Ai... Ai, desculpa, Durelice. Como ele tá ficando velhinho, ó, eu vou fazer sopa pra dar pra ele. Sopa de asa de frango. Sopa de asa de frango. E fica bom, ó. Gostoso. Esse daqui não... Não come, porque esse daqui tem muito colesterol. Agora eu vou... Vou ter feio aqui. Deixa eu ver quantos. Ah, vai dar pouquinho, ó. Você devia ter comprado mais. Como que é? Tá assim, né, Valdomir? Não, reto, reto. Assim? É reto, isso. Mas, mas não. Não era assim? Era o contrário. Ó, gente, a gente entrou um pouquinho no comercial, porque eu não tava acertando. E aí, ó, o Valdomir diz, ele que me ensinou, mas eu não sei não, viu? Eu acho que ele, quem ensinou foi eu, não foi ele. Vamos lá. Olha, aqui, ó. Tempero, tempero. Sal e alho. Sal e alho. Ó, esse daqui, pra não ficar muito salgado. Vou tirar metade. Sal e alho. Sal e alho. Limão, você já lavou com limão, né? Já. Tempero baiano. Você acabou de lavar com limão, não é isso? Isso. Tempero baiano. Tempero baiano. Esse aqui de tempero baiano. E agora, colorau. Colorau, pra dar uma cor. Pra ficar vermelhinho. É. Eu, ó, eu vou repetindo. É, a gente comprou, tinha um quilo aqui, Valdomir? Quase dois quilos. Então, tinha quase dois quilos. Mas eu ia fazer só dessa parte aqui. Só que dessa parte aqui, vai ficar pouco. Então, eu vou pôr essa outra parte aqui, que vem grudado na asa. Só tirei a pontinha da asa, tá bom? Então, você vai colocar a anti-asa e a coxinha da asa. E a coxinha da asa. Ah, entendeu. Aqui, você já viu que eu coloquei o colorau. Certo. Entendeu? E agora, eu vou pôr orégano. A orégano. Com as duas colheres. Tá vendo? Tô pôndo aqui também tudo. Certo? Duas colheres de orégano. É. Agora, eu vou mexer. Minha mão tá limpa, que eu já lavei. Uhum. Minha lavei a mão, não pode dizer que tá suja, porque não dá. Eu também lavei a mim. Tá vendo, Rafael? Tá. Tá todo mundo com as mão limpa, viu, gente? Hoje, a receita é simples e barata. Mas, eu vou assar no forno e depois, eu vou tá fazendo creme de leite, pra acompanhar. Hum. É. Um creme branco, que é com milho. Daqui a pouco, eu vou tá mostrando. Tá bom? Ok. Vamos pros comerciais. Vai. Vai. Você não vai montar? Vou. Já? Já, já vou montar. A gente já vai montar. O Gabriel vai me ajudar. Agora, vamos abriga, porque a Alexandrina, ela ainda não aprendeu a montar isso aqui. É uma... Uma peça de cada vez, nega. Uma peça de cada vez, assim, né? Agora, assim, cruzada. Uma asa, uma coisa, uma asa, uma coisa, uma asa, uma coisa. Isso, é. Coloca uma coxa agora. Ah, coloca uma coxa. Isso. Vamos lá. Vamos lá, Alexandrina. Agora, essa daqui, né? Aham. Posso ajudar? Pode. Pode sim. Essa daqui. Ah. Depois, se não acertar aqui, quando a gente comer, a gente acerta. Se a gente não acertar, montar aqui. Isso, agora é uma coisa, isso. É. Se a gente não acertar aqui, quando a gente estiver comendo, a gente acerta ela no dente. Beleza? Quando a asinha estiver muito grande, gente, daí vocês podem estar cortando, passa aqui, ó, nesse tempero, pra não ficar sem tempero, e espeta ela aqui. Nossa, a gente vai comer muito, ó. Tem mais. Tem mais. Tem mais quatro espetas, tá bom? Cinco. Cinco espetas. Então, nossa, aqui, aqui já é o almoço da gente. Agora a gente vai pôr, passa. Nossa, tá filmando, Val? Olha, ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Muito bom. Muito bom. Depois a gente põe, enfeita ele com cebola, tomate, alguma coisa assim, depois de assado. Ó. Então, tá, aqui tem coxinha de asa e asa, coxinha de asa e asa. Ó, gente, dá pra dançar, ó. Tá vendo aqui o peito? Ó, faço. Dá uma rodada nele. Ó, como eles estão dançando. Daqui a pouco vai jogar tempinho na letra da câmera aqui. Ficou legal. Nosso amigo Rafael manda também do assunto, hein? Nossa, o Rafael manda. Da montagem do negócio aí. É, tá vendo que ele tem? Ó, acendeu o forno. É. É, enquanto tem um montanil, vai esquentando. Ah, legal. Deixa eu pegar o azeite. Pra ele não queimar. O que é que você vai untar? É, não, eu só vou tapando um pouquinho aqui pra não grudar. Ah, entendeu. Certo? Depois, eu vou tapando um pouquinho em cima deles. Pra não ressecar a carne. Beleza? Rafael, vem, põe outro. Ah, tá. Deu certinho. Aí, ó. Ah, olha quem chegou aqui. E o Maíra? Olha aí, o cara aí. Olha aí, Júlio. Júlio, como é que é, velho? Júlio, o que você tá falando aqui na cozinha, Júlio? Você tá se achando, né, cara? Falou com ele, vaza. Olha lá, Ravão do Minho. Vamos? Vamos lá. Agora você põe o azeite aqui pro cima. Aí em cima. É. Pra não ressecar. Pra não ressecar. Uma boa dica. Tá filmando? Tá filmando? Claro. Tá vendo nós aqui? Aí, ó. Os dois chefes de cozinha aqui, ó. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Como eu estava dizendo, a Dona Chidine agora é minha professora. Ah, é? Ó, Rafael. Tá vendo? Olha aí. Um dia a gente chega lá. Vamos lá. Vamos pôr aqui? Vamos lá. Vamos pôr. 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 Qual que é o tempo, Alexandrina? Então, o tempo... A gente não tem o tempo certo, porque... Saiu de novo. É. Daí, ó. Quando estiver cheirando e assando... Bem amarelinho. Bem amarelinho, daí a gente tira, tá bom? Depois, antes, a gente vai ver como é que ela vai estar. Beleza? Agora a gente vai pros comerciais. Que eu vou estar ensinando a ele fazer o molho branco agora. Ah, então você vai ensinar o nosso amigo Rafael aqui fazer o molho branco agora. Pra acompanhar o... O espetinho. O espetinho. É, acompanhar o espetinho. Até mais, então. Entendeu? Até. Falou, então, Rafael. Alô. Gente, aqui agora eu vou fazer o arroz. O arroz do Rafael. Onde que tem óleo? Aqui, ó. Tá tudo aqui no jeito, já, filho. Já tá aí. Óleo. É o óleo, porque eu ponho um pouquinho óleo. Não é bom pôr muito óleo. É. O que diz óleo? Não pôr muito... Como diz japonês, óleo tá caro. Ah, tá caro. Olha, não põe muito sal. Vamos tirar aqui o arroz. O arroz do Rafael. O sal? Não, não pôr muito. Vou deixar ela dar uma doiradinha. Aham. Na minha casa, as panelas são retas, sabe? Ela é um pouco levantada. E quando deixa assim no meio, ela queima um pouco. Ah, tá. É só levantada a bunda da panela? É, é um pouquinho pra cima, sabe? Bate ela no chão, vai vazia. O Valdo Milho, quando ela é toida, o Valdo Milho pega ela pra... Chapa ela no chão, pronto. Ela fica retinha. Ela já tem medo do Valdo Milho, porque... É só que você tem que bater reto. É. É. Agora pôr o arroz. Agora já amarelou, né? Deu uma douradinha. Ah, legal. Ah, mãe. Olha, gente. É mais que sacava a doida. Ela tem doida ou a doida. Claro. Olha, gente. Mas eu tenho... Um amigo da gente que tá fazendo arroz. A gente vai comer o arroz do... Rafael. Do Rafael, que ele tá fazendo arroz. Hoje nem é o Valdo Milho, nem é eu que tô fazendo arroz. É o Rafael, gente. Agora eu sou novo integrante do canal. Aí sim. Agora que tem medo, hein? Olha, ele é novo integrante do canal, mas tem que falar aqui, ó. Olha. Olha, Rafael. Tem que falar aqui, ó. Eu sou novo integrante agora do canal. O menino que nasceu, ele tá com ali. Aqui no bairro, tá com ali. Esse arroz foi minha mãe que me ensinou. É? Olha, ele perguntou isso pra você agora. A sua mãe ensinou a você fazer o arroz? Uhum. Ah, tá. E ela faz uma... Dois anos que você aprendeu a fazer. Doze anos. Doze anos. Doze anos você aprendeu a fazer o arroz? O arroz é o arroz. 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 Então, agora vai esperar tudo. Vamos pôr ele lá pra trás? Vamos. Porque essa boca aqui, ela é muito lenta. Vamos pôr ele aqui. Posso trocar? Eu gosto de tomar um pouco. Uhum. Eu tava ali assim, sabe? Ah, um pouquinho só, né? É. A senhora ele levanta e joga a farra na água, né? Uhum. Eu também faço isso, é. Legal. Então, agora é só esperar? Agora é só esperar. Legal. Enquanto isso, Valdoninho, a gente vai ralando a cebola pra fazer o molho branco. Você já vai preparar o molho branco? A preparar o molho branco, é. O molho branco vai manteiga. Bom, agora então é a receita de quem, Lucia? É a minha receita agora. Então, fala aqui. Agora vai ser a minha receita, que vai ser o molho branco, milho, creme de leite. Pra acompanhar o espetinho de frango. É, pra acompanhar o espetinho. A manteiga vai ser utilizada? Legal. A manteiga vai ser essa daqui, porque eu não tenho manteiga verdadeira. Manteiga quanto? Uma colher. Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Deixa eu guardar isso aqui. Vamos ralar a cebola. E pronto pra chorar. É. Essa daqui até que eu não choro muito, né? Aqui, ó. Junto com a manteiga. Ah, você frita com a cebola com a manteiga? É. Tudo junto? Aham. E aí você não coloca nenhum tempero, não, né? Não. Esse daqui não vai tempero, só vai sal. Ah, entendeu? Não pode ser muito, porque senão ela vai ficar salgada, olha. Aqui, tá? Você viu, pôr no ar o salgalho? Claro. Aqui você vai deixando ela fritar. Aqui bem a cebola. Gente, quem pensa, pode sentir o cheiro. Aham? O cheiro tá maravilhoso. É. Ele vai fritando aqui. Enquanto eu abro as latas aqui. Esse abridor, ele é muito velho, mas é melhor do que esses nomes que tem o Jesus. Esse aqui deve ter no mínimo de 50 anos. Deve ter esse jeito, aham, que ele era do seu pedo. Ah, é? É, velho. Tira a água. Vai ser colocado junto aí. Isso. Vai ser um tamanho. Eu vou pôr umas 6 colheres de farinha de trigo, certo? Aqui, ó. 1, 2, 5, acho que 5 dá. 5 colheres? 5 colheres. De farinha de trigo. É, de farinha de trigo. Você desmanchou o leite. Leite quente ou leite fio? Não, leite frio. Frio normal. É, porque se você põe o leite quente, ele já vai cozinhando aqui. E aqui eu vou estar desmanchando. Ou então você pode estar passando, para não ficar com nenhum bolo, você pode estar passando na peneira. Aham. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. E mexe com essas colherzinhas aqui, porque a colher, aquela colher, não é boa. Olha o bichinho aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha o bichinho. Mas não dá uma tampada, porque se for uma secada é melhor. Aham. Ele puxou muito a água. É. Água se pode tampar direito. É. Agora é de verdade. Você sabe quando você está secando o bichinho? Ah. É. É, eu vou pelo barulho também. Você faz isso? Você vai pelo barulho? Ah, tá. Ah, esse menino é 10. Eu também vou. Quando acaba o barulho, que o sorraú está pronto. É. Aí pode estar duro, mas o barulho lhe isso. Tem que ficar mexendo para não embolar. Você é que você não toma de alguma coisa agora? Não. Aqui só tem a cebola. Ah. E a manteiga. E o trigo e o leite. Ah, tá legal. Entendeu? Aham. Você dá um manteiga. Você dissolveu o trigo no leite. É, eu dissolvi o trigo no leite. Ali, Rafael, que tem colher. Da onde? Aqui, Fih. Aí. Aqui, ó. Você vai experimentar o arroz? É, ele vai experimentar o arroz. Se ficar meio, assim, palpadinho, assim, tem que tampar a panela. Ah, é? Aham. Para ela, para ver mais, sabe? Aí ele solta mais? Aham. Aham. Não pode regular. Você acabou? Está vendo? Que coisa boa. Isso, Rafael. Que fofo. E aquele leite, como é que é? O creme de leite? Aham. O creme de leite vem depois, quando ele já estiver cozinhado. Ah, entendeu? Entendeu? Uhum. Que o certo, quando você se colocar, quando está esquentando, ele azeda no meio da receita. E o... Não é bom cozinhar o leite, o creme de leite. Uhum. Senão, ele azeda. É. Ele azeda e tira uma proteína que tem nele. Uhum. O certo é você desligar o fogo e colocar. E colocar. Gente, o vídeo que eu vou fazer com o Fazendo Doce, eu ia fazer cookie. Aquele biscoitinho. Aham. Vou tomar um pouquinho de leite. Legal. Muito bom. Mais um pouquinho de leite? Você colocou? Mais um pouquinho de leite. Bem pouquinho, né? Você colocou? É, só meio pouquinho. Uma colher, por aí assim. Então, o próximo vídeo agora, o Rafael vai fazer, vai fazer o cookie. Uhum. Então, tá. O pessoal já está esperando por essa aí, tá? Uhum. É. Agora eu vou fazer uma receita doce. Legal. E é assim que eu vou fazer. Uhum. Cozinheiros têm exercício natural, né? Não é? Estão mexendo. Estão mexendo. Tem exercício. Aham. Só de leite eu vou pôr o milho. Milho não. O. Não. Creme de leite. Ah, milho. Ah, é o milho. Milho. Agora o milho. Milho. Tomando. Aqui, ó. Agora me dê o creme de leite. Isso, ó, Valdomiro. Agora a gente vai tá pôr no creme de leite. Tive o meu arroz, vê que tá firmando. É. Esqueci totalmente. Não é tão cheadinho, não. É. Nossa, esqueci totalmente agora. Agora. Mas ele dá uma douradinha embaixo. Aqui, Valdomiro. Não tem problema, não. Não, não tem problema. Vai. É, Deus, só começou, mas nem terminou. Vou pôr o creme de leite aqui dentro. Creme de leite. É aí que eu vou tá. Isso aí, o caldinho dele é o conservante. É. É. É, mas pode pôr, não tem problema, não. É o soro, né, Fih? É o sorinho, ó. Agora aqui, tava queimando mesmo o arroz. Não, mas eu acho que tá adorando. Não tô, não tô estadinho, não tem problema. Mas é que é só o cheirinho queimadinho. É que você focou na ideia aqui, né? É, eu tava prestando atenção. É que é, Edu. Com uma, com uma... Na verdade, é três receita em uma. Eu acho que eu desliguei o fogo. Eu acho que eu desliguei o fogo. Viu? Aqui é três receita em uma. É. Ai, começou a dourar embaixo. É, não tem problema. Mas acho que nem pegou. Não pegou, não, né? Não, ó. Começou a dar uma douradinha. Nossa, você ficou soltinho pela gente. Vou pegar uma pitadinha de sal. Vou pegar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Tá parecendo de longe. Hum! Ó! Isso aqui tá muito gostoso. Martinho. Ó, gente. Ó, ele tá pronto. Agora a gente vai comer. Que horas são da manhã? Vou pegar uma douradinha. Vamos agora? Vai! A gente tá com fome. Estou morrendo e fobam. A gente tá morrendo e fobam. 11 e 13. Então, já tá na hora. 11 e 13. Porque duas horas a gente vai sair. Então, tem que almoçar logo. É só isso? É. Só isso. Agora a gente vai almoçar. Ei! Hora do rango. Gente, uia. A minha também já tá pronta. Olha aqui. Uns espetinhos. Deu uma cajinha, né? É. Deixa eu pegar alguma coisa aí pra tirar. Dez. Não. Aparência é bonita. Agora eu vou me experimentar. Eu acho que vai dar dez. Nota dez. Não, acho que vou misturar o dez. Vamos pra mil. Você vai comer agora ou eu vou comer? Gente, tá pronto. Eu agora não vou almoçar, não. Mas se você quiser almoçar, eu vou filmar vocês. Ah, vocês vão ver que você vai filmar a gente almoçando, né? Porque eu vou almoçar. Eu também. Eu também. É que eu não tomei café da manhã. Prontinho, ó. Nossa. Vai embaixo o barbunho. Nossa, o arroz do Rafael ficou. É, mas só eu que sei fazer arroz, não. Tá vendo, Rambulida? Não é só você, não. Perdeu o ponto. Agora eu só venho para o arroz. Gente, ó. Aqui é o creme e aqui é o arroz que o Rafael fez. E aqui é o frango que nós fez. Eu e o Rafael. A gente hoje estamos cozinhando junto. É. Fizeram a junção, vocês dois? É, a gente está cozinhando junto. Então a gente vai almoçar. Vou almoçar dois pedacinhos. Estou convidando vocês, gente, para vir almoçar. É. Viu? Todos os meus fãs do YouTube. Meus amigos do YouTube. Ó. Vamos comer. Bom, gente. Depois vocês podem almoçar bem tranquilo aí. Hum. Que eu vou... O franguinho, ó. Ficou bom? Ó. Uma delícia. Tá, que depois eu vou tirar meu prato. Deve você filma aí, tá, Alexandre? Tem que experimentar para me dar uma nota sua, tá? Uhum. E agora é 10. E do Rafael também, pelo arroz, tá? Eu vou ter que dar a nota para você. Uhum. Brincadeira, viu? Vou falar a verdade. O arroz está uma delícia. Então tá. Até mais, então. Tchau. Até mais, gente. Vamos para os comerciais. Tá bom, Valdomir? Que nota que vocês vão dar? Que nota que você vai dar para nós? Ó. O arroz do Rafael. Ficou muito bom. Chega. No sal do jeito que eu gosto, tá? Uhum. Ficou muito bom. Esse molhozinho de... De... Como é que fala? Molho branco, não é? Molho branco. Que a Alexandre fez com milho. E muito bem temperado. Ficou uma delícia também para acompanhar. É o... O espetinho... E frango. O espetado e assado no frango. Ficou uma delícia. Eu já tinha experimentado e experimentado de novo, mas ficou muito bom. Viu? Nota 10. Passa, vim cá. Nota 10. Tá me vendo? Tá me vendo? Pode falar. Então. Então, falta você vir. Andar. Deixa eu fazer isso aqui, porque... Então, quer? Posso falar? Pode falar. Manda, vim. Então. Fala, Alexandre. Então, gente, ó... Depois de um frango... Asinha de frango que a gente fez, assada no forno, que ficou uma delícia. E que tem o Rafael, que é o meu vizinho aqui. E o novo integrante. E o novo integrante que ele disse. Então, o que ele veio fazer... Ele fez o... Eu fiz o frango e o creme branco. E ele fez o arroz. E ficou... O arroz dele ficou delicioso. Olha só. E ele sabe cozinhar também, gente. Ó. Quem tiver um menino da idade dele, ensina a cozinhar, que é muito bom. Muito bom. Independente na vida. É. Tá vendo? Ó. Fala bem. Ocupa a cabeça. Deixa de fazer muita besteira na vida e aprende coisa boa. Aprende muita coisa boa. É isso que a gente tá passando pra ele. E ele tá ensinando a gente também. Ele tá ensinando a gente. Ele é muito inteligente, gente. Ó. O Francisco. Aí ele vai entrar no lugar seu aí. Valeu, você é caro. O Francisco não, Chico. Quem vai falar primeiro? Então, vai. Eu vou mandar o Deus abraço. Aí. Aí depois você manda o seu. Pode ser? Vamos lá. Toca pra nós. Gente. Aqui é. Neuza de Osasco. Um abraço. Francisco de Piracicaba. Um abraço. Um abraço. Antônio de Mogi das Cruzes. Um abraço. Rose do Paraná. Um abraço. Um abraço. Elisa Tadeu do Rio Bonito. Um abraço. Adivani da Bahia. Adivani da Bahia. Um abraço. Um abraço, Adivani. Um abraço. Lindalva de Manaus. Que teve aqui em casa. Um abraço, Lindalva. Um abraço, Lindalva. Valeu. Beleza. Márcia de Israel. Um abraço, Márcia. E Fran de São Bernardo do Campo. Um abraço. Jussara de Porto Alegre. Um abraço. Joana e Aurel Aroldo de Leopoldino, na Minas Gerais. Um abraço. E de Leusa e Graziella de Osasco. Um abraço. Tem mais. José e Creito de Votorandim. Um abraço. Fátima e sua mãe, Anitta, de Prudente. Ou de Prudente, Prudente. Os elementos que estão sendo só Prudente. Um abraço. E Cidinha, da minha cidade, Taubaté. Um abraço. A gente era de Taubaté. Eu vou pegar o... Enquanto coisa... Eu lembrei aqui uma coisa. Ela lembrou uma coisa. Eu queria mostrar isso aqui. A gente recebeu ontem. A gente tem que mostrar no vídeo aqui. A gente tem que mostrar. Foi a parecida de... Da Bahia. É a parecida da Bahia mesmo? Sim. Veja se é. É, ué. Não, desculpa. Não. A parecida de Fortaleza, no Ceará. Ah, tá. Um abraço. Obrigado, mulher. Eu gostei. Ah, tem as castanhas que eu guardei lá dentro. A parecida, eu estou agradecendo. A parecida. Eu quero falar que Deus te abençoe. Muito, muito. Por essas coisas que você mandou pra mim. Por Valdo Miro. Inclusive caderneta. Por... Caderneta pra anotar. Uma linda bolsinha que você mandou. O sabonete e a toalha. Esse ursinho lindo que você mandou. E mais, mais coisa que você mandou. Aqui está o sabonete. Tem duas toalhinhas aqui. E tem essa bolsa linda. E uma caneta também que ela mandou. Tá aqui dentro. Tá caneta aqui. Eu tô com problema de caneta também. Aqui tem problema de tudo. Olha, parecida. Mais uma vez eu vou falar. Que Deus te abençoe muito, muito. Te dê muita saúde. Por tudo que você vem fazendo por nós. Viu? Você é tudo. Todo mundo do YouTube. Que Deus te abençoe muito, muito. Pela encomenda que você depositou no banco. Que você mandou. O valor. Tá aqui. Deus te abençoe muito, muito. É o Valdo Miro montando o boné na minha cabeça. Obrigada, Valdo Miro. Que Deus te abençoe, aparecida. Que Nossa Senhora da Aparecida te cubra com o manto dela. Que te dê muita saúde. E um abraço pra você, aparecida. E pra todos que mandou, que ajudou a gente. Que tá ajudando a gente a reformar essa casa. Viu, gente? Que Deus te abençoe. E um abraço a todos os cearenses que estão no plano. É. Então, obrigado. Tchau. Já que ele vai ler. Um abraço pra Odília. Odília. Um abraço pra... É... A Ana Padovani. Que tava aqui. Rogério. A Ana Padovani. Que tava reformando a nossa casa. Obrigado pela força que você tem dado com a gente. Que Deus te abençoe muito, muito. A Lúcia de Cosnópolis. A gente tá esperando você, que você falou que vem. Um abraço, Lúcia. E a Rogério, seu esposo. A Tia Lu, ao Danilo. Um abraço. E pra todos que eu esqueci o nome. Um abraço. Eu também quero dar um abraço pra alguns familiares meus. Agora o nosso amigo, o nosso amigo Rafael, ok? Vai ler algumas, responder alguma pergunta. Não, mandar um abraço das pessoas que... Que tenha escrito no celular deles. No último vídeo. E eu só escolhi... Teve alguns que foram escolhidos aqui. Então, vamos ver o primeiro. É Andréia Braga. Um abraço. Betânia Maria. Um abraço, Betânia Maria. Ana Maria Figueiredo. Um abraço. Flávio Almeida. Um abraço. Anailda Oliveira. Um abraço. Eliana Aruda. Um abraço. Majo Kimura. Eu sei se você fala isso aí, irmão. Mas eu sou japonês. Um abraço. Paulina Lima. Um abraço. Marcel Silva. Um abraço. Fernanda Rodrigues. Um abraço. Isis Tajá. Um abraço. Alice Ishikioa. Um abraço. É aqui do canal Alguém no Bundo. Do mundo. Não está falando o nome, mas... Um abraço. Sônia Nogueira. Um abraço. Clarice Lima. Um abraço. Deixa eu ver. Tem mais três. É. Mais quatro. Adalto Antônio. Um abraço. Ruth Barreto. Um abraço. Fernanda Melo. Um abraço. Um abraço. Mas... Tem mais dois, acho. Sara Amaral. Um abraço. E o último, Ana Lúcia Luiz. Um abraço. Agora ele vai mandar para os... Agora você pode mandar abraço para os seus coleguinhas. Vou dar para os meus familiares. Eu vou dar aqui agora para a minha irmã Letícia. Um abraço. Um abraço para a sua irmã. Para o meu sobrinho. Um abraço. Como é que é o nome dele? Caique. Ô, Caique. Um abraço. Valeu. Para a minha irmã Larissa. Um abraço. Larissa. Um abraço. E a gente vai ver para o meu irmão Gabriel e a sua mulher. Um abraço. E para a sua mãe. Minha mãe é o último, mais especial. Vamos ver para o meu irmão Atos. Um abraço. Um abraço. E para o meu pai. Um abraço. E o último, minha mãe. Não estaria aqui agora sem ser minha mãe. Um abraço bem grande. Que Deus abençoe a mãe dele. Elan. Que Deus abençoe a Elan. Só tem um filho maravilhoso. Um abraço. E ele por ter colocado no mundo esse filho maravilhoso. Que Deus abençoe a ele. Que ele seja... Ele já é uma criança cheia de bênçãos. E que Deus abençoe a ele cada vez mais. Muito, muito, muito. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Não tem mais? Não tem mais. Espera aí. Calma aí, Valdomiro. Pode ser feliz que eu sei. Sempre é assim. Tem os outros. É o Marcelo e a Neide. Um abraço, Marcelo. E tem a... A Dona Nadir e a Lívia. Nunca mais... Faz tempo que a gente não se fala. Um abraço. Um abraço para o Danilo. E o Léo e a mãezinha dele. Um abraço. Danilo. Deus te dê a tua saúde. Muito, muito. De toda a sua família. Que Deus abençoe. Hoje e sempre. Um abraço. E para todos que eu esqueci o nome. Para o Selmo e a Vera e a Ana Caroline. Um abraço. Esses eu estou lembrando. Esses eu estou lembrando. Agora, os que eu esqueci. Não fique triste. Porque no próximo vídeo eu vou estar lembrando e vou estar mandando. Tá bom? Para o pastor. Aquele pastor que... O que eu estava falando com você naquele dia? Jean. Pastor Jean. Jean. Um abraço, pastor. E também não esquece de comentar no último vídeo que vai ter, neste. E que eu vou ler aqui no canal. Ah, então tá bom. Ai, que lindo. Corrido alguns. Ah, tá bom. Um abraço. Gustavo de... Gustavo teve quem? E a esposa dele. De Caçapava. Gustavo de Caçapava. E a esposa dele de Caçapava. Um abraço para vocês. E todos vocês que eu esqueci o nome. Um beijo para todos. Acabou. Oi, Rissó. Chega. Acabou. E a esposa dele de Caçapava. E a esposa dele de Caçapava. E a esposa dele de Caçapava.